Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um tutorial de Blender, a pedida aí do pessoal que está começando a editar, então estamos voltando aí com os tutoriais. No tutorial de hoje aí, vocês irão aprender como colocar acessório no interior do caminhão e ter a visão de fora, porque se você colocar um acessório no interior do caminhão lá, quando você estiver na câmera de fora, você não consegue ver o acessório, você só consegue ver quando você está na câmera interna, e muitos pedem aí, muitos também não sabem, e aí eu vou ensinar como colocar um acessório para você ter uma visão de fora na câmera externa, para você ver dentro do interior da gabine, beleza? Então vamos ao tutorial. Tô com uma base aberta aqui, eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, vamos hoje de DAF-XF, nós vamos pegar ele aqui, e para vocês mexer nessa parte dele, ele tem um upgrade próprio para isso, e eu vou mostrar para vocês como que é esse upgrade. E tem duas maneiras de você fazer isso também, né? Você pode fazer no upgrade ou pode fazer direto aqui também, dentro da gabine, né? Muitas fazem direto. Tem pessoas que fazem direto, se você fazer o acessório aqui dentro, você já pode ter uma visão direto externa, quando você for na câmera externa, você já tem uma visão aqui. Aí para isso você tem que pegar as partes dos bancos lá, né? Colocar tudo aqui certinho, alinhada. E aí eu vou mostrar a maneira aqui como o upgrade, né? Que tem um acessório aqui que é, ele se chama exterior-interior. Que é onde você vê a parte de dentro do caminhão, mas com a visão de fora. Deixa eu abrir uma instância aqui do Blender, e vou lá, na base... Vamos aqui agora em upgrade, aí o acessório é esse aqui, ó. Pode ver que tem todos os caminhões, ó. Todos eles usam, sem exceção de nenhum. Daphs XF, aí é esse aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a visão que você tem De dentro do caminhão, quando você está para o lado de fora na câmera, é isso aqui que você vê, ó. Aqui tem o lado direito e o lado esquerdo, ó. E tem o outro lado também, ó. Então... Deixa eu ver aqui... Essa aqui, ó. Você pega a alta lá. Tem o cabine B. De forte, toda essa parte aqui, ó. Vamos pegar o default. Esse eu aqui. Vou pegar o painel aqui. Vamos ver... A BNA. Esse aqui. Cabininha. Pronto. Já temos o que nós queremos. Se eu ser. Copiar. Aí, esse coisa vai ficar aqui, dentro da cabine, ó. Então, CTRL V. Já está aqui. Então, ele selecionado. Segura o shift. Vai aqui no... Exterior. Interior. Seleciona. Aperta CTRL V. Clica em objeto. Tá? Já foi tudo lá para dentro. Com o shift selecionado, clica aqui para selecionar. Dá dois cliques, quadradinho. Para transformar. Já está lá dentro, lá já. Tá? Vocês, quando for colocar um acessório, vocês têm duas maneiras de fazer. Ou vocês já colocam aqui, direto, né? Tem... Já coloca diretão. A J.E.D. está por aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Adicionar. Um cubo. 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 vou colocar ele em cima do banco aqui vou colocar uma caixa eu estou colocando o cubo então se eu fosse fazer esse objeto fixo aqui sem ser lá no exterior e interior eu teria que jogar ele aqui na cabine base Rx menos 90 vou falar para dentro então ele ficaria aqui se eu tirar esse exterior e interior aqui aqui é o que nós colocamos agora apertar o CTRL selecionar tudo está vendo ele está fixo você independente do exterior e interior não tiver ele vai estar no lugar que você tem como os acessórios estavam ali você consegue ter uma base onde você vai colocar seus acessórios uma bandeira, alguma coisa geralmente essa maneira aqui é mais fácil você já exporta junto com o caminhão geralmente o pessoal faz assim então acaba se tornando mais fácil também vou apertar o CTRL selecionado aqui aí está vendo então as peças você já coloca no lugar você for colocar uma bandeira ali alguma coisa aí dentro qualquer coisa que vocês for colocar aí então vocês podem fazer aqui dentro da cabine base direto só basta importar o exterior e interior para você ter uma base de como vai ficar para você ter a noção de onde está os bancos as coisas senão você não tem uma base senão eu posso fazer aqui também eu pego o cubo e jogo dentro do exterior e interior aí ele já vai se tornar um acessório aí ele vai se tornar um acessório aí eu tenho que exportar pegar tudo isso aqui e exportar lá dentro do exterior e interior então acaba se tornando até um pouquinho mais difícil também então se eu pegasse o cubo aqui então ele já está aqui no lugar está posicionado apply locate rotate nós vamos aqui na outra instância aí você vai aqui em default e colocaria o cubo ali no caso o acessório que você está colocando aí é só exportar tem exportado né tem que ir lá o mesmo caminho que você importou tem que exportar aí você vai deixa eu texturizar esse cubo aqui para vocês virem lá dentro do do jogo como é que fica deixa eu criar uma pasta na área de trabalho aqui é exterior daf exterior do daf teste exterior do daf teste exterior do daf teste vamos aqui testoria daf primeiro eu vou aqui em objeto converter vou converter tem que converter aqui para malha convertido deixa eu colocar uma textura nele o vmap e as cores aqui ele está pedindo dois material tem o 2 e e aí aqui está o nosso cubo na textura aqui usado o o model 0 o o o o o o o o também o 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 A área de trabalho, vamos lá para o exterior do DAF Test Veículo, barra, truque, barra, upgrade, barra, test, interior, barra, DAF, XF, que é o caminhão que nós vamos colocar, deixa eu abrir a base aqui, para conferir se o caminhão está certo, Veículo, truque, upgrade, este interior DAF XF, está vendo o caminhão? Veículo, truque, vou conferir aqui, Veículo, truque, upgrade, este interior DAF XF, Veículo, truque, upgrade, este interior DAF XF, e o nome é Stock, Esse nome aqui, copiar, e paga, control V, para dar um ponto que ele já cria um ponto para MD, E exportar, pode ver que ele exportou já, deu certinho, janela, Três segundos foi para exportar, foi certinho, Essa parte já está lá dentro do nosso caminhão, beleza? Então, se vocês entenderem, vocês viram a diferença? Vocês podem exportar por aqui, como acessório, né? Aí você pode colocar a bandeira, tudo, Aqui ó, é default, por que default? Default, essa peça aqui, vocês vão ver em todas as cabines, Dependendo da cabine que você escolher, a baixa, a média ou a alta, Este acessório vai estar lá. Agora, se você quiser esse acessório só apenas em uma cabine, Aí vocês jogam dentro da cabine que vocês querem, ó. Na cabine A, na cabine B, C ou na cabine C, lá vocês escolhem. Aí vocês tem que ir testando aí, para ver como fica. Mas, se vocês quiserem em todas as cabines, Você colocar uma bandeira aqui, alguma coisa aqui, Você quer todas as cabines, você coloca dentro de default aqui, que dá certo, beleza? Vai ficar em todas as cabines. Eu vou entrar lá no jogo, lá, para mostrar para vocês, aí já já a gente volta, beleza? Então ela vai entrar aqui, ó. E a gente volta, ó. Aqui a gente volta, ó. A gente volta, ó. Aqui... O ó... Aqui ó, aqui ó. Acabou. Um ó... Aqui ó... Como é que foi visitar? temos no DAF antigo né, processionária DAF XF e você está conseguindo ver aí ou não, olha lá, eu vou personalizar aqui, tá vendo, nossa caixa lá dentro do caminhão então é dessa maneira que tem aquela acessório no exterior, interior de dentro do caminhão pode ver que se você entrar dentro do caminhão, não tem, porque a gente não editou dentro do caminhão essa é apenas a visão externa do caminhão quando você está parado assim ou na câmera externa, você consegue ver os acessórios ali dentro do caminhão certinho beleza galera, eu espero que tenha ajudado vocês aí, se gostaram deixa aquele like aí maroto pra gente vocês vão ajudar a gente bastante e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixe nos comentários, beleza? que eu tento ajudar de alguma forma aí, alô galera, valeu, até a próxima, alô Google Música 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 Música